M2 Multimarcas, olha, aqui você encontra seu carro, não importa o modelo, olha o tamanho dessa loja, desse lado tem mais carro ainda, né? Hoje, uma média de 80 veículos em estoque. Todas as marcas pra você num lugar só, e sabe como você vai fazer aqui? Você pode trazer seu carro usado, que você aceita na troca, não aceita? Aceitamos na troca, fazemos troca com troco. Ou se não, em dinheiro, vou te dar uma ideia, a entrada, de quanto é a entrada? 800 reais. Pra qualquer carro que você vai ver agora, 800 reais de entrada. Isso, podemos dividir em duas vezes. E dividir em duas vezes, tá mais sócio ainda, né? Vem cá, deixa eu te dar um exemplo nesse K, que ano que é o K? É um K ano 2000, 1.0, pra 11.400 reais. Boa, preço à vista. Agora você pode fazer vários planos, 800 de entrada, dividir em duas, 24 meses, 36 meses. No caso, a Paraty também, né? É, uma Paraty 1.8, ano 2001, com direção hidráulica pra 20.700 reais. Tá pesquisando o preço? Ótimo preço aí nessa Paraty. Venha negociar, carro usado na troca. E o Corsa? É um Corsa Sedan, ano 2001, com trava elétrica pra 15.200 reais. E você pode fazer financiado em até 36. Venha negociar, taxa é boa, né? A taxa hoje gira em torno de 2,96. Pro tipo? É um tipo, ano 95 completo, pra 8.900 reais. Pode ser 800 de entrada também? 800 em duas vezes. Ô, que beleza. Vamos falar de outra marca, Volkswagen. É um Volkswagen Polo 97 completo, pra 13.900 reais. E pra você correr nesse final de semana aqui pra M2, esse Gol? É um Gol Special 99, pra 10.400 reais. Outras marcas, outros modelos, entre no site pra ver foto e as ofertas que tem no estoque da M2Multimarcas.com.br. Aqui na Avenida Nazaré, qual o número? 1.302. Pra informações do telefone? 61662222. Repete. 61662222. Ligue, venha correndo, fechar um ótimo negócio. M2 Multimarcas. Ligue, venha correndo, 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 venha cor